Começa o nosso super bloco, campanha mês das férias na TV Gazeta. São tantas oportunidades, gente, pra você que quer trocar de carro, cuidado visual, decorar sua casa e quem sabe até mesmo comprar um apartamento novo. Tá recheado de ofertas que você acompanha agora. Tem promoção de férias aqui nas Óticas, Felipe. Óculos completo, visão simples, com a lente Kodak Blue. Fica pronto em 40 minutinhos aqui, laboratório próprio. 10 parcelinhas de R$ 23,90. Aproveita a promoção de férias aqui nas Óticas, Felipe. Bora pra loja. A Mura Baby tem promoção das férias. Mamãe, aqui é o lugar encantador. Vem direto pra cá, não perca tempo. Porque quanto mais você compra, mais você ganha. Comprou R$ 3.000, R$ 100 de bônus. Comprou R$ 5.000, R$ 200 de bônus. Comprou R$ 10.000, R$ 500 de bônus. O Enxoval está aqui. Mês das férias, tem promoção especial aqui na Gold Colchões. Dá uma olhada aqui, ó. Em um exemplo, esse é um colchão de casal, molas ensacadas, com pillow top, um super conforto. Só 12 parcelinhas de R$ 129,00. Só que tem muito mais, hein? É Gold Colchões. Promoção mesmo de férias aqui na Fiat Original São Miguel. Esse Sandero GT Line 2022, com baixa quilometragem. Gente, é sensacional. Com garantia de fábrica, as revisões já pagas pela concessionária. R$ 71.990, é seu. E aí, curtiu? Bom, eu imaginei que você ia adorar. Até porque aqui você vai encontrar os nossos melhores clientes oferecendo qualidade. Tudo pra você fazer economia no nosso bloco Mês das Férias na TV Gazeta. Quer conhecer mais? Tem que ir com o de na tela e depois tem muito mais.